Ok, meus amigos, estamos novamente nesse joguinho aqui, cara, eu tô level 400 e eu quero upar muito mais, né, eu quero ficar muito mais forte. Então, cara, vou começar a pegar a quest aqui pra derrotar e hoje sim, galera, hoje sim a gente vai pegar uma fruta decente. Ficando muito mais fácil juntar grana, tá ficando muito mais fácil upar level, então eu vou ficar aqui no farm pesado, cara, até sair dessa ilha aqui, né, derrotar esse deal aqui. Tá fácil já, inclusive, né, quantos pontos de status aí, ó, 21, né, eu coloquei bastante vida também, então é difícil morrer e a espada já tá dando hit kill aqui, né, no multislash, ó, toma aí, ó, olha aí o hit kill no multislash. Então, cara, o negócio agora é ficar farmando, não tem jeito, não tem outra opção aqui e é rápido, né, aqui no deal fica super rápido, cara, então eu vou até o level 500 aqui com uma certa facilidade. Como a gente pode ver aqui no Trello, parece que a Light é a melhor fruta do jogo, Rank S, tem outra aqui, mas não tá mostrando bem o que é, deve ser algum tipo de poder. Então, nessa Zubin Island a gente vai até o level 500, hein, e depois do level 500 é a Skypiea, então estamos sabendo que o cap level é o level 1000, né, então a gente vai continuar nesse deal aqui até sair dessa ilha, cara, eu acho que não tem outro boss aqui mais forte. Então, ok, vamos ficar aqui macetando, a gente vai aproveitar pra ganhar uma grana também, né, que a gente vai gerar devil fruits. Ok, rapidamente estamos chegando no level 500 aqui, cara, muito rápido, deixa eu farmar aqui, cara, muito rápido, de verdade, galera. E agora a gente vai ter muita grana, a gente vai chegar aqui nos 300 mil, vai conseguir gerar duas devil fruits, e quem sabe a gente não pega uma coisa além da comum e a incomum que nem no outro vídeo, né, galera. Então, cadê a Skypiea, cara, eu tenho que ver qual que é a direção de Skypiea, deixa eu pegar o meu barquinho, eu tenho Game Pass, né, beleza, cara, que beleza, que privilégio, né, galera. Agora, cadê a Skypiea? Não tá renderizando pra mim, né, e agora cadê? Ah, lá em cima, galera, ó lá, eu não consigo voar, né, qual que é a forma de ir pra Skypiea? Ok, a gente vai gerar devil fruits ali, mas ainda não, galera, calma aí, vamos conhecer primeiro como que vai ser o nosso farm Skypiea, e eu pretendo chegar a level máximo, não sei se hoje, mas eu pretendo chegar a level máximo, mas provavelmente aquela ilhinha lá faz a gente teleportar lá pra cima, eu não sei se a gente vai ter que pagar uma grana, né, provavelmente pode ser que sim. Olha o tanto de ponto que a gente acumulou aqui, hein, galera, caramba, cara, eu acho que eu vou colocar 200 de sword, vai, completar mil aqui, e o resto em defesa. Eu acho que nem dá mais, né, dá pra passar disso aqui? Nem dá, galera, nem dá, agora é só defesa, a gente já chegou no cap level máximo aqui de espadas, né, que beleza, cara, que beleza, é sempre prazeroso chegar no máximo dano do jogo, né. Olha, tem um, ah, esse aqui é de barquinho, ô, legal essa ilha aqui, hein, cara, ô, esse jogo é bem feito, né, galera, fala a verdade, jogo bonito, né, Sky Orb, mano, como que eu pego Sky Orb? Isso tá de brincadeira, né, ai, caramba, dropa no deal, cara, tem 1 barra 60 de chance de dropar Sky Orb, cara, a chave é amarela e também balte, né, dinheiro e balte. Mano, é 1 barra 60, galera, beleza, galera, eu vou ficar derrotando ele, até porque a gente vai upar muito também e vai ganhar muita grana, e aí a gente vai que vai, né, olha, fiquei até amarelão, velho. É, meus amigos, finalmente dropou aqui a Sky Orb, cara, e não demora muito não, viu, ó, mas, ó, olha o tanto de leve que a gente upou só nessa brincadeira, né, cara, esse boss realmente é muito forte, muito bom, mano, então a gente vai pegar aqui de novo o nosso barquinho e vambora, cara, ainda bem que tá de noite, acho que de noite é melhor de ver Sky P, porque agora eu não lembro a direção, mas uma coisa é certa, cara, a gente tá juntando muita grana e a gente vai gerar fruta, a gente vai gerar uma fruta legal. E agora eu virei um noob, galera, tá vendo, ó, mas eu não posso perder minha Sky Orb aqui, ó, tá vendo? Cara, mas é muito longe. Poxa, do nada um ataque, velho, alguém atacou ali, não entendi nada, velho, só fez o barulho, né, nossa, imagina se eu não tivesse com esse barquinho aqui, viu, galera? Eu falo pra vocês, nesses jogos random aí, velho, os barquinhos são lerdo. Esse aqui não é tão random não, né, galera, é um jogo bem feito, as skills são bonitas, o hitbox não é tão quebrado, é um hitbox bem legal, então a gente só pega Sky Orb e vambora, velho, só bora. Aí, ó, que beleza, hein, galera, que beleza, mano. Vai ter que citar spawn, né, certo, spawn, pra ficar bonito. Aí, ó, 525 os meninos aí, ó, nossa, agora de Thunder 650, né, absurdo, velho. Cara, eu tô achando que é melhor ficar lá no deal, hein, mas eu tô achando que isso aqui dá mais grana, hein, eu acho que a gente tem que pensar na grana aqui, né, tem que pensar na graninha aqui, velho, pensar na grana. O XP é um pouco melhor também, então não dá pra ignorar. Eles não ficam tão longe também, não, os NPCs, não é nada demais, mas que é melhor ficar no deal, é, com certeza. Mas dá pra fazer essa quest aqui também, né, não dá pra ficar só chorando. Mas tem essas coisas, né, galera, esse desequilíbrio. Eles deveriam colocar um limitador, né, você poder fazer aquela quest só até certo level. Pô, mas esse sistema da Sky Orb eu achei bem legal, cara, tipo, o boss mais forte, antes de você subir pro céu, você tem que dropar uma orb pra você conseguir subir pra Sky Pia, eu acho isso bem legal. Porém, deve ter fruta que voa, né, isso também seria um método. Cara, tá dando muita grana essa quest, né, por isso que eu não vou voltar pro deal. E nem tá tão difícil assim de farmar, tá até divertido, eu me divirto, cara, nesses farms aqui eu me divirto pra caramba. Beleza, galera, eu vou continuar farmando aqui, sem limites, e eu quero poder dar vários giros de frutas, né, pra gente ter alguma coisa aqui. Vamos lá. Ok, manos, ó, eu fiquei farmando aqui por um tempo, e olha aqui o que dropou, cara. Olha só, galera, o que que dropou aqui, velho. Poli Scroll, mano, o que que é isso? Se eu apertar, o que acontece? Não acontece nada. Claro, vamos consultar aqui os itens, né, pra que que serve esse Poli Scroll. Tá aqui, ó, Lighting barra Poli Scroll. A chance é muito pequena, viu, galera, porque eu fiquei, sei lá, cara, pelo menos quase uns 15 minutos fazendo a quest, e ele dropou, velho. Tem um desse seu inventário junto com a Poli, e depois bate, mate... Ah, e tem que pegar a Poli também, galera. Tem como guardar isso aqui, velho? Será que ele fica no meu inventário? Caramba, mano. Como que eu pego a Poli? Cara, as coisas vão aparecendo aqui no jogo, né, os conteúdos vão aparecendo. Ok, eu vou ficar... Mano, de qualquer maneira, depois se eu for pegar a Poli V2, eu fico derrotando esses bichos aqui. Não tem problema, cara, não vai surtir nenhum problema aqui. Ok, mano, ó, olha aí. Agora sim, cara, eu tô querendo pegar uma Devil Frutinha nesse jogo. Olha aí o tanto de ponto que a gente tem agora, né, 354 aqui. Pra colocar em defesa, a gente vai ficar com 4.039 de vida, cara. Tá muito. 4.390 de vida, né, tá muito forte. E agora, o que eu faço na minha vida? E isso aqui? Juiz-se por 10 mil? O que que é isso? O que que é isso? Será que é pra curar a vida? Cara, gastei 10 mil assim, quase sem necessidade, né? Ok. Eu tenho que subir com a Sky Orb de novo aqui? Ah, tá. Aqui tá meio transparente, porque eu já entreguei o item, né? Então eu posso descer de novo na hora que eu quiser. Isso é muito bom, cara. E aquele bicho ali? O que que você vai me vender agora? Ah, Poli! Oh, 450, galera. Beleza, galera. Eu tava olhando aqui no Trello e parece que a gente pode comprar aqui, né, essa Poli. E aí a gente tem que derrotar o Enel com essa Poli pra poder despertar, cara. Olha que bagulho louco. Cadê o Enel agora, mano? Acho que eu não posso morrer pra ele, né? Ele deve ser muito forte. Vamos ver o hit. Cara, essa Poli V2 é tão melhor quanto a Ioro, cara. É tão melhor quanto a Ioro, galera. Olha isso. Mas eu acho que a Ioro dá dois hits, né? Mas, maluco, é muito forte isso aqui, velho. Isso aqui não fica pra trás nem um pouco. Mano, antes de pegar o Enel... É, talvez eu possa estar fazendo besteira. Beleza, o conteúdo meio que mudou aqui, né? Porque eu tive que gastar minha grana com a Poli. Mas eu acho que é mais importante esse conteúdo da Poli V2, cara. Com certeza. Ah, tá. Deixa eu achar o Enel aqui, velho. Pra pegar essa Poli V2. Se a Poli V1 é assim, a Poli V2 deve ser muito apelona, cara. Muito, muito, muito. Esse Enel aqui não vai dar nem pro cheiro, eu acho. Eu acho. Eu acho. Não tenho certeza. Nossa, ele é forte, cara. Ah, mas eu sou mais. Eu sou mais. Eu sou mais. E aí? Poli V2? Aí, galera! Poli V2! Ah, que legal, mano. Você fica com o item na mão. E aí você derrota o Enel e você ganha a Poli V2, cara. Que maravilha, mano. Que maravilha. Olha aí, galera. E o hit disso aqui? Quanto que tá agora? Extremamente forte, né, galera? Olha aí, galera. Que beleza, cara. Que conteúdo maravilhoso essa Poli V2. Agora a gente vai testar ela aqui, né? O Enel com certeza é forte, mas não é páreo não, galera. A gente tá acima. A gente tá acima desse Enel aí. Muito fracote. Eu vou deixar aqui até anotado pra gente colocar mil de defesa também. E aí é muito importante a gente upar pro level mil, galera. Que aí a gente consegue usar a espada e a fruta, mano. Então eu vou continuar farmando aqui. Agora com essa Poli nova. Não parece que o M1 aumentou o dano aqui. Porém, mano, tá bom demais aqui. Será que dá um ataque em área forte aqui? Grande? Dá um ataque em área legal. Dá um ataque em área legal, galera. Mas aí eu acho que ainda é melhor. O hit dela ainda é mais forte. Quer dizer, agora eu não tenho certeza não também. Não mudou muita coisa, não. O dano é praticamente o mesmo no M1. A diferença é pouca, né? Pros caras não falarem. Pô, comprou aí ouro, né? E tem uma arma que é mais forte. E é legal esse negócio ter que matar 200 vezes o Enel, né? Que eu vi ali na... Pra você pegar a Poli. Mas aí quando você tem o scroll é 100%. Muito bom, cara. Ainda bem que eu já fiz. Porque eu tava com medo de perder, né? Ok, galera. Chegamos ao level 650. Agora a gente pode enfrentar o Enel, hein? Pra valer. E vamos ver quanto XP e dinheiro dá, né? Vai ser um absurdo, cara. A última ilha deve dar muito XP e dinheiro, né? Aí facilita muito o girar de frutas. A gente sabe que não dá pra comprar aqui nem grana, nem gemas, né? A gente tem que realmente jogar o jogo na raça aqui, né? Esse jogo é muito legal, galera. De verdade. Eu gostei demais. Então, ó. Sky Pirates. Não, né? God Thunder aqui. Cara, olha o XP, velho. Olha o XP do bicho, velho. Eu acho que a Yoro ia macetar ele aqui, hein, mano? A Yoro ia... Ia... Nossa senhora. A Yoro ia acabar com esse cara aqui muito rápido, velho. Isso é um fato. A gente vai ver aqui. A gente vai comparar, né? Tá aí os dois ataques dessa Poli. Os ataques são bons porque são ataques em área. Que pega o E, né? Ó, tem o E. Esse E pega uma área legal, né? Pra você farmar em quest é legal. Eu acho que em boss a Yoro se destaca. É, mas olha aí como a gente upa aqui. Vamos chegar rapidamente no level meu. Lembrando que a gente tem XP duplo aqui, né, galera? Então é um pouco mais fácil pra mim. Porque pra maioria da galera upar nesse jogo. Porém, o jogo tá valendo a pena, viu, galera? Você upar e ficar level máximo pra pegar as coisas aqui. Né? As frutas tão bonitas também. As texturas tão bonitas. Tá tudo bonito. Então vamos cair aqui, velho. Que eu quero testar a Yoro. Ai, ai, morre não. Eu vou ter que ir lá na primeira ilha e no inventário, cara. E no próximo vídeo, galera... E no próximo vídeo, galera, vai ser focado em pegar level máximo e pegar alguma fruta que presta. Tem o Mihawk também, que eu acho que dá pra gente derrotar, galera. Mas só que tem um problema. Eu quero tá full status aqui, mano. De verdade. Full status. Olha aí, eu já tô com a defesa aqui muito forte. Olha aí, ó. 994 de defesa, hein. Eu já tô full vida, né? Só que tem um problema, galera. Eu quero tá full tudo, velho. Full devil fruit, full sword. Pra, mano, derrotar ele sem morrer, sabe? Derrotar ele com dignidade. Pra ver o que acontece, né? Quando derrota ele também. Ó, inventário. Beleza, ó. Vamos pegar Dark Blade, né? É só pra dar uma olhada. Ó, a gente pode gerar devil fruits aqui por 150 mil, né? Ou não? O que é esse, cara? Por que eu não consigo falar com ele? Ó, a Nami, 150 mil pra gerar uma devil fruit. Não é fácil, cara. Mas se a gente upar level máximo, a gente vai pegar um vídeo só pra gerar, mano. E aí vai ficar muito fácil. Agora, vamos ver a Dark Blade, né? Vamos ver o destaque. Essa Dark Blade é um destaque. Vamos ver aqui, ó. Olha aí. Olha a diferença, né, galera? Olha a diferença, mano. Meu amigo. A diferença é muito grande, galera. Muito grande. E no próximo vídeo, caras, eu vou aqui pegar o Haki do Armamento, porque eu descobri como pego o Haki do Armamento. Então, fiquem de olho, né? A gente vai pegar o Haki do Armamento e o level máximo no próximo vídeo. E depois vamos gerar frutas, hein? Então, fiquem de olho aí nos próximos vídeos. Obrigado quem ficou até agora. E até a próxima. E aí E aí E aí